MÚSICA 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 Um dia lindo para dizer Que tudo tem a sua forma de ser Não se encontra duas vezes O que eu te pedi Se o tempo está a passar E tudo tem Não ligas ao que eu faço Eu sou um embaraço Só por ser E assim Let's do it today Juntos somos bem-vindos Let's do it today Criamos algo muito bem Não quero mais chorar No banco do jardim Onde a história Madrugada a voltar para ti E eu nem quero acreditar Os medos que levaste de mim Voltam a vê-lo tocar Mas com um abraço Dos teus braços O meu mundo cresce O meu mundo fica melhor Então me deixa ficar Me deixa sonhar Não me deixa achar Arde dentro Não aguento Tendo muda a minha cor O meu mundo vai correr O meu mundo vai morrer O meu mundo vai morrer A vida só vai correr o mundo Eu sei, eu sei quem sou, quem sou Por onde vai o vento soprou Eu sei, eu sei quem sou Este canto que magoa Vestida de noite escura A voz de um canto tão magoar